É, vai ser da hora. Marcos, fica sem óculos, caralho. Não cabe essa porra. Eu não enxergo, porra. Vai estourar o seu óculos. Põe por baixo. Aí, ó. Já tá com a graça. Essa porra vai cair, velho. Vai não. Não te foda isso. Você não consegue prender por dentro da fitinha, porque aí pra ele não cair, pelo menos? Não sei. É. Ó, tá bom, né? Então vamos começar. Vamos, velho. Você tá gravando mais um Drinking Play no Flex Down. Estamos conhecendo mais um Drinking Play. Aqui quem fala é Capitão América. E aqui do meu lado, China. Torpo. Mano, como essa porra do meu cabelo? Cara, isso é infantil. Eu falei. Estou aqui com ele. Saté Stark. Homem de ferro. Homem de ferro. E os Vingadores não estariam completos sem a presença dele, do Hulk, o Gigante de Bronze. Hulk Smash! Não apareceu você. Hulk Smash! Pronto? Mais um Drinking Play. Vamos nessa. Bom, nós estamos aqui reunidos. Vocês já devem ter percebido que em homenagem ao... Caralho, tá foda essa máscara. Deixa eu ver porra nenhuma. É... Em homenagem ao filme dos Vingadores, que tá todo mundo maluco pra assistir. E eu ouso dizer que vai ser o melhor filme de heróis da história. E eu concordo com você. É... Eu não te apresentei direito, né? Só sei que com o Lucas Browse. Ou o Lucas Esmeralda. Hoje... É. É... E nós vamos jogar o quê, meus queridos? A capinha estará aparecendo aqui. Marvel vs Capcom Clash of the Superheroes. Espero que o nome seja esse. O que vocês estão empolgados com o filme dos Vingadores? Cara... Sério. É um evento. É um evento. É um evento. Puda que me pariu, velho. Acho que... Tirando o Hobbit, que é... Pô... É o Hobbit. Eu acho que é uma coisa que eu tô mais esperando esse ano. Tá boa. Caralho. Uma coisa que você tá mais esperando esse ano? Não. Uma coisa assim no mundo. De filme, cara. Fazer sexo é bom. Mas é isso. Mas antes vamos para o nosso quadro totalmente excelente. A Rota de Fogo! A Rota de Fogo! A Rota de Fogo! A Rota de Fogo! Tão começando aí mais um quadro Roda de Fogo! Tá fudido, velho! Satã! Fala aí as regras pros nossos... Espectadores do Roda de Fogo! Bom, Roda de Fogo é o seguinte... Cada semana vai ter... Semana não, hein? 15, 15 dias! Tá no programa, cara! Tá no celular, hein, caralho! Tá foda! Um minuto, né? É... Tô listado aqui... Exitado! É... O pessoal tá ligando das indústrias listado. É uma febre, é uma febre! Cada episódio... Vai ter... Três perguntas... Sobre games... Pro convidado! E... Se o convidado... Cara, tá mais suficiado aí! Se o convidado errar, ele tem que beber... Álcool, cachaça, enfim... E dessas três perguntas, ele pode escolher o Dica de uma só! É, tem a dica! Mas a gente avisa antes! É, tem a dica! Beleza, então vamos começar aqui! Primeira pergunta! Você quer o nível fácil, médio ou nerd de tudo? Começa pelo fácil, né, cara? Então vamos lá! Qual o grito de guerra dos Vingadores? Pode ser em inglês ou em português? Avante, Vingadores! Caralho, velho! Tá! Parou aí! Pra quem que vai beber? Eu bebo! Você vai tomar com caludinho, velho? Eu quero ver por onde que vai tomar! Ah, meu amor! Ah, meu amor! Pelo olho, né? Tem que levantar que tá de leve! Opa! Opa! Tem a dica! A dica da secreta, cara! Cara, tá tudo marcado! Tá da hora isso! É quente pra calar essa máscara! Vamos lá! Segunda pergunta! Você quer nível médio ou nível nerd de tudo? Médio, médio, médio! Médio! Qual a formação original dos Vingadores? Você tem que acertar pelo menos 4 integrantes! Original! Capitão América! Vai, vai pra quando! Homem de ferro! Erro que... Errooooooo! Não, pera! Calma! Se eu tenho que acertar 4, eu posso falar outro! É... Escapou dos namoros! A Vespa! É... Calma! Não, pera aí! Você vai falar todos os heróis! Não, calma! Já errou! Mas já foi 3! Já foi 4! Não, mas você errou! Você errou 1! Você falou 1 que não era! Quem não era? Capitão América! Capitão América não participou da primeira formação! A primeira formação era... Thor, Hulk, Homem... Homem-Aranca! Thor, Hulk, Homem de ferro, Homem-Formiga e Vespa! Capitão América só foi entrar... Anos depois! Toma! Vai mais! Vai mais! Para com isso, Marcio! Ai, Jesus Cristo! Tá mal! E agora a última pergunta nível nerd de tudo! Na verdade... Eu fui caridoso, hoje tá fácil! O diretor Joss Whedon... Responsável pelos filmes Vingadores ficou famoso por criar séries de sucesso! City 3! Eu adoro as coisas! 3 você vai me fuder, caralho! Você é a principal! Qual? Buffy! Acertou 1! Puta, além da... É fácil! O Angel! Ô, e aí falta mais 1! Ah, caralho! Fudeu! Agora eu não faço nem ideia de outra! Tempo! 1! Calma, calma! Dá uma dica! Ah! E a dica? Uma dica! É, tem uma dica! Ah! Agora você lembrou! Me roubaram! Me roubaram! Essa série que... Faroeste do Espaço! É um Faroeste do Espaço! Faroeste do Espaço! É! Tempo! 1! 2! 3! 4! Faroeste do Espaço! 5! 5! Acabou de ganhar nisso! Puta que merda! Vai! Vai! Me foda essa merda! Gloob, gloob, gloob! Posso acontecer essa? Não! Por que, cara? Você não vai fazer nada com isso! Vai! Guardar pro próximo programa! Caralho! Vai! Então é isso! Essa foi a nossa roda de fogo dessa edição! E agora vamos para o Gameplay de Marvel vs. Cap! Ah! Peraí! Peraí! Você que assiste pelo Youtube e não assiste no post do Phoenix Down! Se você quiser pular direto pra um bloco! Você clica no link! Ele já carrega direto pro bloco! Ou Gameplay! Ou leitura de e-mails! Ou apresentação! Ou roda de fogo! Você precisa assistir o programa inteiro de uma vez! Então beleza? Mas eu aconselho a não fazer isso! Melhor é você ver o programa inteiro! Isso! Gaste 40 minutos da sua vida numa tacada só! Ninguém nunca assistiu o programa inteiro! Nossa! Que comida legal! Vamos para o Gameplay de Marvel vs. Cap! Com o Cláudio e o Dursurro do Dursurro do Dursurro do Dursurro do Dursurro do Dursurro! Vai! Então vamos começar aqui, né? Jogar a versão arcade do Marvel vs. Cap! Eu vou jogar com... Eu vou jogar comigo mesmo! Vai jogar com você! Nossa! Nossa! Acho que eu não estou nesse jogo! Olha! Isso aqui dá crédito! Não tem a Sheena no Marvel vs. Cap! Vamos lá! Caralho! 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 je explored! Eu também! Eu sei! Caralho! Caralho! Movingбуco! Caralho! Caixa rs., Caralho! 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 Cara calma! 들�모! Eu não coloquei nada, maldito, eu não apertei nada. O cara já manja jogar, é isso que é foda. Manja pra caralho, eu tô apertando tudo. Eu acho que tá funcionando o botão. Eu odeio jogar desse lado, velho. Muita porra. É por isso que eu tô perdendo, né? Caralho. Já? Eu, muito fliperama, meu filho. Nossa. Ah, que porra é essa, velho? Tá punhido, eu não vou olhar pra falar. Caralho. Vem. Esse escudinho do caralho aí vai se foder. Nossa, que porra, velho. Olha ele aqui, cuzão. Ah, agora vai gaber. Esse molequinho do caralho aí também vai se foder, velho. Mano, como que dá especial? Como que dá especial? Ah, peraí, eu sei. Eu sei. É uma defesa. É tipo com dois botões. Defesa? Defesa onde, meu filho? Ah, tô um filhão. Porque no fliperama são três botões. O terceiro não é tipo os dois botões juntos? Sei lá. Peraí, você tá perdendo tudo. Ah, tudo que você bota... Ah, caralho! Vai se foder. Caralho, olha como que tá, velho. Vamos rir ainda. É tipo o final do traigo contra o maluco, lá que eu esqueci o nome. Falou? É a defesa, suposto, viu? Ganhei! 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 Calma, vai Thor. Sua vez aí, desafiar o nosso convidado. Pô, vocês nem podem morrer essa, velho. É louquinho. Ah, tá. Vai continuar com o meu time, né? Eu vou pegar o Thor ou o Witch. Não tem Thor. Ahn. Ó, vamos um pouquinho mais pra trás aqui. Alguém tem que substituir o Thor lá. É o... Quem? A Morgann, eu acho. Eu ganho, gente. O Ganmit tem que bota. Vou pegar o Ganmit. Eu perdi porque eu tô... Caralho, eles ganham sozinho. Tô sou o Vênus. É porque você demorou dez anos aí pra escolher. E eu porque eu sou... Nossa, velho. Eu não consegui nem colocar o OVA na cara. É, eu sou o Turbo igualmente agora. O quê? A opção normal é Turbo. Cara, eu tava seguindo os botões do botão só. Ah, seguiu porque você tava no Turbo. Eu tava no normal. É, porque aí eu sou o Turbo. Tá no Turbo! Eu vou trocar aquele personagem aí, sabe? Não, eu troco não. Não. Cara, eu adoro esse jogo. Eu só peço o botão e o que acontece. Opa! Fala com essa bola. Tá botando desesperadamente agora. Olha daqui. Não tem estratégia nesse jogo. Cara, quem gosta de Marcos Capo vai odiar esse problema. Nossa, o que é muito ruim velho. Mas esse jogo envelheceu muito pra caralho. Eu sei que isso é muito ruim. Eu posso. É, eu vim de um todo o R$10, né? Não, mas esse jogo é velhaça de 90 e pouco velho. Esse jogo é de 98, cara. Então, tá bonito pra caralho. Mano, tá apertando a ponta em volta também. Mano, eu tô apertando a ponta em volta também. Eu acho que a gente tinha que comprar Arcade's Sticks, tá ligado? Eu acho que a gente podia aprender a jogar assim. Acho que a gente tinha que apertar a ponta em volta também. Vai ter a pontuação aí na tela. Não. Fica a fotinha de cada um. É só uma punhetona. Para de fugir, Rio! Caralho! Dá Habuk, Rio! Dá Satana Duke! Cara, esse jogo estranho. É, que todos os portões da Habuk é uma bruxa de baixo. Parece que deu um pouquinho. Agora eu contra o Tony Stark. E peraí, você ganhou todas? Perdi. Então, peraí. Tá um pro Bonatti, um pro Lucas. Zero pra você. Zero pra mim. E o Sotan... Acordeçado. Nossa, Daniel tá pensando. Caralho! Eu gosto de pegar essa porra aqui na cara. Puta, eu queria tanto outro outro outro. Nossa, vamos pegar o Gambit e o Wolverine. O War Machine, cara. Tá maluco? É, o War Machine, porra. Não, não. É, o War Machine. É, o War Machine. Normal, cara. Normal, cara. Tem uma terceira... Olha, você não tem uma terceira. Esse, cara. É normal, né? Tem uma terceira. Você torou a sua máscara? Não. Mano, eu não tô enxergando nada, velho. Tá foda. É, põe a máscara, cara. Todo mundo aqui tá... Todo mundo aqui tá pra... Todo mundo aqui tá pra vestido, cara. Por que você não pode ser pra vestido, cara? De novo? Chega nessa merda. Pregou. Vou fazer a esquema. Vou comprar o Monopoly. Ah, olha aqui o... O que eu tô enxergando agora? Dory. Eu fiquei enxergando a luta. Eita! Tô vendo a maneira. Vocês vão ficar jogando muito mesmo? É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Eu vou morrer muito fácil. Eu tô pedindo. Viver, não parecem os leakers do Resident Evil. É, pode crer. Olha! A teia pra cima. Matei o seu ganho. Aí, agora eu consegui. Eita! Caramba, eu tô logico. Não, mas... One hit kill. É, eu já ganhei isso. Cara, o Monopoly tá ganhando tudo esse... Viado, caralho. Qualquer que você é melhor? Não, é você, velho. Não, é você, cara. É você, velho. É eu? Não, eu tenho que fazer a rodinha. Põe dele pro Satan, velho. Agora é você. É, ô. Estúpido. Uma boa pra ficar aqui. Cara, hein. As pegando de... Olha o pano. Vou pegar o... Não tem nem desculpas, velho. Tem a terceira pessoa que você escolhe. É, ele vai sozinho... E vai no Easy mesmo? Só tem que ser do PC Só eu tô no manual E tô ganhando todas Olha, essa pele é maneira, tem uma caveira louca lá atrás Olha! Free Rock A música do Campo Américo Caraca Um viado Essa porra folha Ah Tchotchoró 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 Quê? Ah, é tomando seu cú Estragou, estragou Ai caralho Ó, esse filho da puta só faz especial mano Eu tô apertando com até botão Quero fazer especial também Ah Tinha que ter menino estudado um pouquinho esse joguinho É Ontem eu fui estudar sobre o jogo Antes pra ter alguma falta Não, não, porque você abre a pauta ao negócio O que tem é um jogo com esses personagens Ah, vai tomar no cu boné Tchotchoró 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 Parece um cara que mandou uma mensagem na live Me xingando muito pra eu parar de matar ele no jogo Caralho Tem que saber Eu tenho um salto que sabe Nossa, alegria do nerd Claro Eu vou salvar isso que os caras falam Eu quero pensar mal ruim velho Tirando no reino contra o Marcel Meu uau, boa como a classe Devia até rodar na sua cara, o negócio fez comigo Eu não tava te maquiando assim Fudei um trouxa Você viu que ele falou Nada mal Que legal É só entrar no primo e liberar Chega Liberar você Deixa eu ver com quem eu vou jogar agora Vou jogar com Strider 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 Você não tem no ultimo né Eu tenho que culpar Você é jogar com o look Ele vai fazer E vai fazer Jogar Jogar o barulho O reexo velho Dos looks velho Do Chewbacca Vocês são muito A gente é herda e tal Mas eu não vou fazer esse som Faz aí Faz aí Tá louco Tá morrendo esse jogo. Tem a na diagonal e pra cima. Eu quero ver ele atacava. Nossa, sangue, jaguaio, do nada. É, a estrada deve chamar os animais robóticos. Foda. Nunca jogou estrada? Não. O jogo era muito maneiro de PS1. Esse jogo é do Mega Drive, que PS1. Eu joguei de PS1, cara. Não, a primeira eu acho que é do Mega Drive. É a impressão minha? O Bonatti é muito apelão, velho. Apelão? Olha lá. Caralho! Que bonito isso! O famoso doblico. O cara falava doblico, ele era até doblico! Caralho! Olha a apelação! Caralho! Vai, vai! Vai! Nossa, sobe esse pé do outro, velho! Olha! Caralho, velho! Não, toma! Segurou o judô! Caralho, mano! Tá muito emocionado! O Bonatti, acabou seu Reinado e enterrou! Cara, o Hulk, você bate nele e ele cai, velho! O Hulk, você bate nele e ele cai, velho! Tem que nas costas pelado, velho! E agora que eu vi que ele tá lutando numa sauna, mano! Posso te falar, até o fim de hoje, esse corpo vai tá verde! Ah, que bom! Eu não gosto dele branco, velho! Tá de mijado, velho! Vou pegar... É isso aí, eu mandei corrente aqui, velho! Pode mijar até o fim? Não, tem que seguir! Mas ele saiu esses dias! Viu quando você assistiu até o final? Não! Não! É verdade, que eu saí bem no final! Nossa! Nossa! É muito difícil o Deus drogar! Ah, cara! Não é fácil essa responsabilidade! Nossa, eu achei lindo isso aqui! É muito difícil! Ah, cara! Ah, cara! Mas, cara! Por que um jogo tem o War Machine e não tem o Iron Man, velho? É, boa pergunta, né? Porque... Não é o War Machine, né? Como o Iron Man, a Marvel e o Vince não tem, né? Eles são ricas! Acho que na época... Não, sim, licença! Tá lá, velho! Na época, o homem de cabeça ficou amaldito! Não, o homem de cabeça tava naquela... Nossa! Na bebida! Ah, caralho velho! O chão! O que é o Devil in the Bottom? É igual aquela música da Cristina Aguilera, né? Ah, mas é o Devil in the Bottom! Caralho, se ela se inspira... Caralho, como defende nesse jogo! Ela era a maior fã da Madrox! Caralho, velho! Não acredito que eu coloquei nesse raio estúpido! Já deu um raio, né? Fudeu! Cara, o Hulk não cai, é treta isso? É, o Hulk se mexe, velho! Ficou usando, velho! Cara, ele vai ganhar muita vida! Olha, velho! Ah, mas eu não aguento uma teia! Acabou? Acabou! O Hulk satan ganhou uma partida sem ser Barbie, velho! Detalhe! Todo mundo ganhou uma partida! Menos o Márcio! Todo mundo ganhou uma partida! Menos o Márcio! É porque eu tô jogando com o Atlântico América! Calma, agora... Vamos fazer o... Tornado Klaus! Puta, que bicha, velho! Você estragou, hein! Você pegou! Você não pegou! Cara, ele não fala! Você pegou o Ney do Klaus! Ele fala... Tch-tch-tch-ra, velho! Tch-tch-tch... É tipo... Mas você não pegou o Wolverine, caralho! Wanderley? Wanderley, caralho! Você não pegou o Wanderley! Você não pegou o Wanderley! É tipo, a galera quer falar o Attack Attack 2 game direito aí! Mas ele não fala aquilo! Não sei se você é porque esse jogo é antigo ou se é porque a gente tá jogando no outro! Ah, é isso! Mas tá muito mais fácil! E aí? Quem que do meu porra nenhuma? Cara, do Saturno eu tenho! Ai, caralho! Eu tô olhando aqui o Saturno! Que razão! Fala, mas joga! Exí! E aí? Como é que vocês tão trocando? Como é que vocês tão trocando? Como é que vocês deve fazer tudo, cara? É, é hein? É... Eu não sei nem nem, mano! Mano, pareceu um Duende ali do nada! É, velho! Eu tô perdido o que eu tô botando, velho! Tá bom, tá bom! Tch-tch-tch-tch-tch! Que aí, ó? Tchaaau! Tá mais do em seu rosto só! Tchaaau! Tá bom, tchaaaaau! Tchaaau! Seus amigos, os fracos e os oprimidos. Cada um ganhou uma. Cada um ganhou uma? Eu ganhei duas. Eu ganhei duas também. Ganhei duas? Claro. Ah, então um x1 aí. Nois. Ó, a tela da sauna, velho. Você vai ver o cara. O japonês é uma coisa, né? O cara tá esfregando a bunda. Eu vou dar uma zoada agora. Din. Quem é Din, cara? Nossa, velho. Não faço nem ideia. Eu nunca vi esse personagem na minha vida. Turbocuzão! Eu não sei não tá no Turu. É, então. Vocês são muito paulo. Não, eu vou apertando o botão. Não vou na configuração não. Eu não sei quem é Din, cara. Não tenho ideia de quem é ele. Eu não sei tocar de personagem. Eu não sei fazer nada com o Timur. Turbocuzão, cara. É mole de geral. Usa o cachorro. Usa o cachorro. Como? Vai, cão! Vai, planeta! O cachorro. O cachorro é inútil. É só pra pôr ele por fora, sem ver. O cachorro é inútil. Tá dormindo. Eu não tenho garaldinho. É o único desgraçado que tem esse especial. O público. Eu não tenho ideia. É, só você apertar todos os motores ao mesmo tempo. É, agora... Eu já tentei. Ai! Só que você errou. Ele faz isso da hora e isso da hora é cagado, né? Meia lua, meia teste. Meia lua, meia lua e o botão. Mas quem é Din? Não. Eu não tenho mais nada. É. Mara eu não vim para você. Olha aí, meu zonalto. Aaaaaah! Seus lixos! Tô ganhando todo mundo! Você joga no Easy? Sua foda. Ah, cala a boca. Comando mais fácil. Eu é igual homem. Você joga no Turbo. Que moral que você tem em volta, né? É, não é um botão que faz tudo pra mim, né? Tcha-tcha-tcha-rá? Agora você se fodeu. Ah, é o combinho dele. Não, você se fodeu. Combinho. Ó, normal. Cusão, velho. Cara, o Hulk é um cara turbo. Não tem como eu jogar isso. Mano, você se fodeu. Na boa. Vai no Márcio. Nossa! O Márcio é muito treta a pinta, velho. O Márcio treta a pinta, velho. Não, não, não. De vez de olhar pra lá. Isso tá ridículo. Tô pensando tudo. Vou te falar agora. Tá batético isso, cara. Quem curte jogo de luta vai o dia foda esse programa. Caralho, eu dei um gol. Ô, eu tô dando uma porrada nele. Ele não perde vida, vai se foder. Essa palma do Hulk é fora. Ó. Ó, vai se foder, o Márcio manda. O Márcio tá jogando igual criança. Ele tá ganhando todas. E vamos começar mais uma leitura de e-mails aqui no Drinking Play. Se você quiser mandar um e-mail para o Drinking Play, pra ler o e-mail dele. Ó, o Vinicius Vicente, velho. Você é do caralho. O cara mandou pra gente duas paulanners. Uma cerveja alemã importada. Puta que pariu, velho. Eu não acredito que você gosta dessa merda que de faz. Pera aí, antes de tudo. Antes de começar a ler o e-mail. Vamos lá, Lucas Bros. E quem quer ver sua cara verde? O que que ele vai? Quem quer ver a minha cara não vai ver? Só vai ver aqui no Drinking Play porque não tem videocast. Cara, eu tô por aí. Eu sou do Fenix Dao. E eu tô por aí também. Trabalho no Level Mais. Eu participo de um podcast lá. Fenix Dao. Eu tenho a minha cola no artwork. E, cara, me procura. Joga meu nome aí. O que você vai achar? Joga algum podcast pela terra. Zoga no Google. Google Me. Zoga no Google. Google Me. Então, assim, ó. Recadinho rapidão. É... Tem uma galera reclamando assim. Ah, programa 40 minutos. Puta que pariu. Meu, é a cada 15 dias. Se você vai assistir o Game of Thrones. O Walking Dead. É tudo de 50 minutos também. Você não chora. Como é que eu paro? Game of Thrones? Tem que tomar isso aí. Segura a humildade. Yeah! Que é uma produção aí. Vamos lá, cara. Que é uma maquiagem do maluca, cara. As pessoas não sabem quem é o Hulk e quem é o Lucas, cara. Não, mas assim, ó. Vocês zueiram agora. No post original. Se você assiste pelo YouTube. Entra lá no Phoenix Down. No post. Tem lá. Clique no link. Ele carrega direto pro quadro que você quer assistir. Então, assim. Você não precisa assistir tudo de uma vez. Hoje eu quero ver só o Gameplay. Hoje eu quero ver só o iTunes mesmo. Clique lá e o bagulho carrega. Mas acho que tá tudo. É 15 dias. Uma hora termina de ver e dá um joinha. É, dá um joinha. Vai, Satan. Pede um joinha aí. Por favor, ao se inscrever no YouTube, deem like pra poder abancar as nossas... Ao se verem o link no Facebook, clique em compartilhar também. Compartilhar também. Divulga aí. Então vamos pro primeiro e-mail. Olhe aí. Vamos botar os convidados pra trabalhar. Que ótimo, né? Enquanto isso, vamos beber aí da Paulaner aqui que o Vinicius Vicente mandou. Aba-te isso aqui. Aba-te isso aqui. Aba-te isso aqui. Aba-te isso aqui. Nossa tá confitado pra fazer cala a boca. Com o Vinicius tá tão mais fomeado pra isso aí. Não, tá certo. Mas vocês tem que calabou. Calabou, Calabou, Calabou. A ideia é muito boa e vocês realmente tão levando o trabalho a sério, entre aspas Queria dividir algumas críticas e acho que melhoraria o programa. Primeiro, ele está gigantesco. Que eu acabei de falar, clica no link... É, eu nem vou ler esse tópico porque o Marcio explicou como fazer o programa. Um tric de espuma Segundo, o áudio tá muito bagunçado O ideal seria colocar o microfone independente em cada um Ajudaria na edição também Pra isolar, amém Valeu velhinho O áudio tá muito bagunçado O ideal seria colocar o microfone independente em cada um Ajudaria na edição também pra isolar Quando alguém falar algo legal Sei que em termos de custos é foda pra caralho E é mesmo, né Apesar do Márcio ser rica Ô, eu sou rica Mas é uma ideia pro futuro Ou até mesmo colocar o microfone só Mas mais perto de vocês O Márcio tá providenciando tudo isso aí Tô, tô, calma Terceiro, beba o melhor Já pensaram em apresentar uma bebida nova toda semana? Então Valeu velhinho Termina de ler Que eu mendiguei Seria legal colocar uma cerveja nova Ou uma outra coisa Não pro programa inteiro Que isso aí que sai é uma grana foda Mas tipo, uma pra fazer um brinde inicial Falar da bebida e depois não dá pra sair No caso, no final, né? E aí eu falei pra ele Então, por favor, mande pra gente E ele mandou, velho Eu joguei no ar Qualquer que o galeão com bica fazia No... Tá foda O cara denunciou na idade aqui, é foda Quarto O lance de vocês se vestirem de mulher foi legal Não me entenda mal Seria legal uma penalidade pro pior do programa anterior Como beber o programa todo só leite Alvocar penalidade Mas aí o satã, coitado, ia beber leite todos os programas É verdade A não ser se fosse Barbie, supermodo Eu não vou nem responder porque eu sou muito foda, mas... Eu só peguei um jogo ruim Eu não sou foda Você é Stefano Crota Quando eu peguei o jogo de correr, eu não sou foda Tá, tá bom Uma corrida lísculástica Agora, a sugestão Um jogo que seria foda de fazer seria o Conquer Bad Fear for Day É foda esse jogo, concordo Da Rareware Puta jogo foda que tem tudo a ver com vocês Mostrar umas saias legais deles nos single players Depois jogar um de fair, que é foda pra caramba até hoje É isso aí, galera Parabéns de novo e continuem com ótimo trabalho Muito obrigado, Bear Um brinde a você, velho Foda Próximo e-mail do Calígula Oh, yeah Ele botou Imperador Calígula aqui, puta que pariu Fala Drink... Olha a primeira vez que alguém cria um nome pra gente Tipo, Paniquetes Drink and Players Drinkers and Players Mas é mó difícil falar isso, né Drinkers and Players Tentem resumir mais Eu sou o Drinkers Drinqueiros 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 e assim... Bem brasileiro cundido Vem brasileiro, bem brasileiro Vem vagabundo Fala Drinkers and Players Esse quadro tá muito bacana Sugiro que vocês façam torneios pra ter uma interação mais foda Com jogos tipo Mortal Kombat, Super NES International Super... Todo mundo pede isso na internet A gente vai fazer, gente... Transformando Jesus em cachorro O cara que mandou e-mail até falou assim... Não, eu fui até reler o meu e-mail pra ele ser escrito errado Escrito Jesus em vez de juiz Mas não, vocês são burra É... Jogos de corrida também estamos preparando... Etc... Aí o último colocado recebe um... O povo quer ver a gente se foder mesmo, né Eles fizeram o Coliseu dos Alcotras Essa porra... Tá ligado? Aí o último colocado recebe um castigo e o campeão ganha algum prêmio Ha, ha, ha... O que que acha? Acho que vale tentar algo assim ao braço O castigo e o prêmio é ser igual É ser álcool pros dois que ganham o campeão Valeu, Caligo lá Próximo e-mail, Bonatti Infantário 555 Bruno Isidro Esse é... Esse é Raízes Esse é comente Esse é comente Caralho, véi Eu só tinha visto uma parte do Drinking Play E nem sabia que a melhor parte ficava pro final A leitura de e-mails Véi, me empolguei e ri com o e-mail em... Que porra é essa, véi? É que a câmera tá torta aí é velho velho me esporrei me esporrei me espoquei me espoquei de rir com o e-mail lido em forma de chaves e Jesus se transformou em cachorro sensacional mas já mandei o e-mail do mesmo jeito pra saber se vocês não podem usar mic de la pela cara vai ser muito buff mic de la pela aquele que fica aqui me tira pela porque o som está horrível muito eco e baixo beija na bunda eu não acho que o som está tão podre assim não, mas o som está bom é que quando eu edito eu estou com o o fone de ouvido é claro que talvez tenha uma queda no áudio mas a gente vai tentar ver vamos ver se está tão podre comprem caixa de som melhor então vamos lá ultimo e-mail o Lucas Bros vai ler de novo tem que ganhar mais esse meu nome é é surdo e cego e aí meu nome é Augusto e eu queria indicar alguns jogos pra vocês 007 GoldenEye do Nintendo 64 Márcio GoldenEye quando? eu estava viajando vai para trás vocês estão tudo guardando vai para os próximos porque vai ser bacana é o próximo programa se eu não me engano é um dos próximos Mario Kart 64 vai rolar vai rolar também esse é um clássico e o Bomberman muito perto com o cara do Super Controle eu não vou dar spoilers mas é o cara do Super Controle que vai jogar Bomberman com a gente a pergunta que eu não tenho ideia eu fiquei salvendo agora tá e como o ultimo DNP olha que eu tenho até sigla cara ele tá ficando famoso pra caralho criou sigla e drinkers and players já nós somos mais famosos que o Felipe Neto já e como o ultimo DNP foi com o WCW vs NWO eu queria que vocês jogassem o W12 de PS3 e o Xbox ó é o seguinte a placa de captura foi comprada só falta a Amazon entregar assim que chegar agora eu vou ler uns 3 meses muito bom vídeo e continue bebendo então é isso acabou a leitura de e-mail se você quer mandar um e-mail pra gente pra gente ler no final do programa mais bêbado que o gmail muito louco mande para drink and play drink and play gmail.com que a gente vai ler com o maior prazer e assim se você quiser fazer uma caridade igual o Vinicius Vicente nossa velho quase que o golpeiro refluxo fólico você peidou velho? não eu senti um não fui eu então foi Satã eu assumo nossa mãe peidaram nossa velho ué e com essa fera de merda tava demorando ah então ó no ultimo programa a gente fez a pergunta porque que o Satã tinha raspado a cabeça ninguém mandou um bom já já era obrigado pela não pariu isso quer dizer que e não foi uma boa ideia não foi uma boa ideia essa pergunta no final do programa eu posso responder eu posso responder a pergunta já que ninguém respondeu tá aí vai porque que eu saio do barbão porque que saio do barbão porque que saio do barbão eu não assisti o programa eu não sei o pior é que eu também não sei eu cortei o tabaco tá assim deu uma louca aaa 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 Eu não sei porque é pra todo uma aaa 이� cooldown não velho nao nao c now pela na o h Ouvintes Então, eu queria acordar Uma hora mais tarde Ele não queria fazer chapinha mais Esse processo da escova Era progressivo Pergunta do próximo programa Por que Que o Lucas Bronze está com a cara verde Será que ele comeu algo estragado? Nossa, velho Que bosta Não tem uma pergunta Até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí